Muita gente tem em casa aquela gaveta ou bolsa cheia de remédios, uma pequena farmácia para os momentos de necessidade ou de uso diário. Mas é importante ficar atento à validade e fazer o descarte correto. A gente sempre faz uma geral aqui para poder tirar os medicamentos vencidos. Atualmente eu estou com esse saco aqui lotado de remédio, porém é muito complicado encontrar orientação de onde realizar o descarte correto. Medicamentos vencidos não podem ser descartados no lixo comum, porque poluem o meio ambiente. A gente fica preocupado de jogar isso, que as pessoas joguem isso no terreno baldio, de descarga, joga nos sanitários, porque isso vai contaminar as águas. Uma ação do Conselho Regional de Farmácia está recolhendo os medicamentos fora da validade. São nove pontos nas cidades de Vila Velha, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e também na capital. Das nove da manhã às quatro da tarde. Um dos pontos de descarte fica aqui nesta faculdade particular localizada na Reta da Penha, em Vitória. Basta vir aqui de carro ou a pé mesmo e deixar os remédios com os estudantes do curso de farmácia. Na ação do ano passado, eles reuniram cerca de 240 quilos de medicamentos vencidos. Ele não pode ter destinado ao lixo comum, que pode causar dano tanto no meio ambiente quanto para a gente também. Para a gente, ele pode, por exemplo, se for um antibiótico, pode causar resistência bacteriana, a pessoa tem que tomar um antibiótico mais forte para tratar alguma infecção bacteriana. E, por exemplo, medicamento hormonal, anticoncepcional, pode causar maturação precoce da mulher, no caso, né? E isso pode impactar, é um problema de saúde pública, né? A ação serve de conscientização para o resto do ano. Os medicamentos precisam fazer o caminho de volta até serem descartados de forma correta. Ela deve recolher em um saco plástico, levar até a sua farmácia mais próxima e ver se ela está participando deste evento. Se tiver alguma dúvida, existe um site que ela pode estar pesquisando e ver qual é a farmácia mais próxima que ela pode recolher. Chegando lá, procure o farmacêutico, entregue a medicação farmacêutica e o farmacêutico vai botar na área de descarte.